Oi pessoal, tudo bem? Hoje trouxe aqui um brinquinho pra vocês, super fácil de fazer, fica bem levinho, tá? Vocês podem fazer também pulseira, ó, colocar aqui um cordão, alguma coisa aqui pra prender a pulseira, tá? Esse daqui é brinco, pode fazer pingente também ou aplicar em algum local que vocês queiram. Já deixei no início do vídeo todos os materiais, inclusive as cores de miçangas, que vocês vão precisar pra fazer, tá bom? Vamos pro vídeo, então. Estou usando a agulha a linha número 9, as miçangas 9 barra 0, tá? Coloquei 2 metros de linha na agulha e estou usando a linha 100% poliamida número 60 na cor bege. E nós vamos começar pela parte do meio do brinco. Então, vamos começar assim, ó, com duas miçangas bege. Estou usando um bege perolado. Vamos puxar até o final da linha, deixando de 10 a 15 centímetros pra poder segurar. Vamos colocar a agulha de baixo pra cima na primeira miçanga. Nós vamos ficar assim, ó, uma em cima da outra. Agora, nós vamos fazer uma volta aqui pra poder prender melhor, colocar o restante da carreira, ó. Descemos por essa, vamos subir por esta aqui, novamente. Vamos fazer uma volta completa. Tecer nesta daqui pra continuar colocando a carreira. Ó, o fiozinho aqui vai ficar desse lado esquerdo e aqui a gente vai continuar. Vamos colocar mais uma bege. o fiozinho aqui. O fiozinho aqui. O fio sai por um lado, a gente entra pelo outro. E volta pela bege. Agora, vamos colocar três amarelas. As vezes, quando a gente pede pela internet, a miçanga, a gente pede o número 9. E as vezes a miçanga é número 10, número 11. Quanto maior o número, menor é o tamanho dela, tá? Então, eu pedi como número 9. Tanto a bege, quanto a amarela. As duas são jablonex, só que a bege, com certeza, é número 10, ou 11. Porque a diferença de tamanho é bem notável. Só que não tem problema, tá? Dá pra gente fazer mesmo assim, misturando os dois tamanhos, sem problema. Então, ficaram três beges e três amarelas. Ó, vou descer aqui pela amarela. A carreira vai ficando toda em zigue-zague, toda torta e molenga. Depois, a gente vai alinhar tudo. Agora, vamos colocar uma laranja. Estou usando uma laranja clara. E agora, a gente vai repetir. Vamos repetir tudo que a gente colocou. Então, agora, eu vou colocar três amarelas e três beges pra finalizar. E agora, eu vou colocar três amarelas. Agora, a gente vai voltar a carreira todinha pra poder alinhar. Ó, a linha está saindo aqui por cima. A gente entra na miçanga anterior por cima também, ó. Você já vai perceber que ela vai alinhar, ó. Agora, por baixo. É um zigue-zague até o final da carreira, ó. Por cima. E assim, a gente vai fazer até o final. Ó, cheguei aqui na última. A gente vai dar uma apertada aqui, ó. O fio que a gente deixou no início vai ficar do lado esquerdo. E esse fio com a agulha aqui do lado direito. E nós vamos começar a segunda carreira, ó. Ela fica bem retinha quando faz esse processo de voltar, tá? A segunda carreira agora, a gente vai começar. Vamos fazer a parte de baixo, tá? Vamos começar com uma bege. E vamos entrar aqui a agulha no primeiro espaço de linha, ó. Pega o espaço todinho embaixo das linhas. Segura. Puxa aqui, ó. A miçanga vai encostar. Encostou, coloca a linha pra frente, segura bem firme com o dedo e volta com a agulha de trás pra frente pela miçanga aqui, pra poder prender, ó. Ó, colocamos uma. Então, nós vamos colocar quatro bejes. Mais uma no próximo espaço. Mais uma. E a última aqui, ó. Quatro bejes. Quatro bejes. E agora, são quatro amarelas, ó. Uma em cada espaço. Vou dobrar aqui, ó, pra não atrapalhar. Duas. Três. E a quarta amarela aqui. E a quarta amarela aqui. E agora, nós vamos finalizar a carreira com quatro bejes. A última beje vai cair no último espaço. Tá? Eu vou fazer aqui e volto com vocês no final. Quatro bejes agora. Ó, finalizei aqui as quatro bejes. A última caiu aqui no último espaço. Agora, a gente vai fazer a terceira carreira. Vira. E nós vamos começar com uma beje no primeiro espaço. Ó, nós vamos diminuindo. Uma beje. Mais uma. Eu estou usando pra fazer as folhinhas, dois tons de verde. Um verde bandeira e um verde mais escuro. Agora, eu vou colocar uma verde clara, que é essa verde bandeira que eu estou usando. Uma verde escura. Ó, os dois tons não tem muita diferença, mas dá pra perceber que um é mais claro que o outro. Vamos colocar uma beje. Uma amarela agora. E agora, nós vamos finalizar essa carreira aqui com cinco bejes. E a última beje vai cair no último espaço. E aí Ó, finalizei aqui a carreira. Coloquei cinco bejes. Agora, a gente vira. E vamos começar com uma beje no primeiro espaço. Ó, pra colocar no primeiro espaço, segura bem firme a linha aqui, porque senão o espaço vai ficar mole, tá? Ó. Coloquei uma beje. Mais uma. Uma verde escura. Uma verde escura. Uma verde escura. Uma beje. Um verde escura. Duas verdes escuras, uma e duas. Uma verde clara agora, e finaliza aqui a carreira com duas bejes. Ó, uma beje, e mais uma aqui no último espaço. Virou, vamos começar a carreira com uma beje aqui no primeiro espaço. E o total são quatro bejes. Fazer aqui as quatro. Ó, finalizei aqui as quatro bejes, agora a gente vai colocar uma verde escura. Uma verde clara. Uma verde escura, novamente. E vamos finalizar aqui com duas bejes. Uma. E duas. No último espaço aqui. Agora, vira. Vamos começar aqui com uma beje no primeiro espaço. E o total aqui, pra começar, são quatro bejes. Olha aqui, coloquei as quatro bejes, já finalizei. Agora, a gente vai colocar uma verde escura. Duas verde escura. Uma. E duas. E finaliza aqui com uma beje no último espaço. espaço. Uma bege, no último espaço. Vira, vamos começar a carreira com uma verde escura no primeiro espaço, uma verde clara, uma bege, agora duas verdes escuras, uma, e duas. Uma verde clara. E vamos finalizar com uma bege aqui no último espaço. Vira, vamos começar com uma verde clara no primeiro espaço, uma verde escura agora, uma verde escura, uma verde escura, e finaliza aqui a carreira com duas bege. Uma, e duas. Vira, começa com uma bege no primeiro espaço. Mais uma. Uma verde escura. E finaliza aqui com duas beges. Uma. E duas. E agora, até o final, diminuindo aqui as carreiras, nós vamos usar só bege. Ó, uma bege aqui no primeiro espaço, e o total dessa carreira são quatro beges. Ó, finalizei aqui, coloquei quatro beges, agora a gente vai virar, e vamos colocar três beges. Uma. São três. Agora, vira, e a última carreira dessa parte de baixo, vamos colocar duas beges. Uma aqui no primeiro espaço. E uma bege no último espaço. Agora, a gente vai entrar nessa miçanga aqui de trás, pra poder fechar essa lateral, e ela não ficar abrindo. E agora, a gente vai subir aqui na diagonal, né? Pega a carreira de trás, e pega a miçanga da frente, sempre indo na diagonal, como se fosse uma escadinha. Até a gente chegar lá naquela ponta, onde tem o primeiro fio que a gente começou, pra gente poder fazer a outra carreira. Cheguei aqui na ponta, vou entrar aqui nessa miçanga, e vamos dar os nozinhos aqui com esse fio do começo. Um nó normal, e um nó duplo, passa duas vezes o fio dentro da laçada. E agora, a gente vai começar a outra parte do brinco. A gente vai começar essa carreira com três miçangas beges. Uma... No primeiro espaço, que agora a gente vai diminuir esse lado de cá. Duas... E a terceira, aqui nesse espaço. Agora, uma amarela. Uma laranja. E pro miolinho aqui, do girassol, eu vou usar ouro velho, tá? Mas vocês podem usar marrom, se quiserem. Ó, uma ouro velho. Mais uma. E agora, a gente vai repetir tudo que foi colocado aqui no começo. Então, vou colocar uma laranja, uma amarela e três beges. Tá? Pra finalizar a carreira, da mesma forma. Ó, finalizei aqui. Vira. Vamos colocar agora uma bege pra começar no primeiro espaço. Mais uma. Agora, duas amarelas. Uma. Uma. E a segunda. Amarela. Uma. 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 Amarela. Uma. 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 A gente colocou aqui no início Uma ouro velho, duas amarelas E duas beges pra finalizar a carreira Fiz aqui Virei Vamos começar essa carreira Com uma bege Mais uma Uma amarela Uma laranja agora Uma ouro velho Vamos fechar aqui o miolinho Mais uma E vamos finalizar aqui a carreira Da mesma forma Uma laranja, uma amarela E duas beges pra finalizar Colocando aqui a última bege Eu repeti Tudo do começo aqui Vira E a gente vai começar com uma bege Agora nós vamos colocar Três amarelas Uma Duas E três No centro a gente vai colocar Uma laranja Uma Uma E finaliza aqui a carreira Com três amarelas E uma bege Como a gente fez aqui no início Finalizei aqui a carreira Finalizei aqui a carreira Três amarelas e uma bege Igual aqui Agora a gente vai virar Tá acabando E vamos começar a carreira Com uma bege Mais uma Mais uma Mais uma E agora a gente vai colocar Quatro amarelas Já coloquei aqui as quatro amarelas Já coloquei aqui as quatro amarelas E vamos finalizar então Essa carreira Com duas bege Uma Uma E a segunda aqui no último espaço Aí a gente vira Vamos começar essa carreira Com três bejes Uma Duas Duas E a terceira aqui Nesse espaço No centro No centro Vamos colocar Uma amarela E finaliza com três bejes Como no começo Terminando aqui Colocando a última bege No último espaço Agora Vira E essa carreira É toda bege São seis miçangas Uma Ó Finalizando aqui A sexta miçanga No último espaço A carreira inteira Em bege Tá? Virou A próxima Vai ser a carreira toda Em bege também E são cinco miçangas Estamos diminuindo A segunda Terceira A quarta A quarta Pra finalizar a última aqui A quinta no último espaço Vira A próxima carreira Vão ter quatro miçangas Tudo bege São quatro São quatro Duas Três E a quarta Virou Agora Agora Essa carreira São três miçangas Bege Uma Duas E três E três Agora Vamos fazer a última carreira De duas miçangas Uma No primeiro espaço E a outra E a outra aqui No último espaço Agora a gente vai colocar O gancho Ó Estou usando esse gancho Ele chama Tranquita Tá? Ele tem essa parte Que Que fecha, né? Tá? Mas vocês podem usar o gancho Que vocês quiserem Ó Então vocês tem que prestar atenção Que o gancho Ele tem a parte da frente E a parte de trás Então quando a gente For colocar O gancho No outro brinco Que a gente vai fazer A gente tem que verificar Se o desenho Está pro mesmo lado Tá? Eu já vi muito brinco Que os desenhos Ficam Todos do mesmo lado Fica estranho Então se o desenho Está pra dentro De um lado Do outro lado Vai ficar pra dentro Também Se está pra fora O outro lado Vai ficar pra fora Tá? Não pode ficar os dois Pro lado direito Ou pro lado esquerdo Fica estranho Então nós vamos colocar O gancho assim Ó No meu caso Eu vou colocar Com a parte da frente Desta forma Coloquei uma miçanga bege O gancho E uma miçanga E vamos entrar Na outra Aqui que a gente Acabou de colocar Do lado Puxa com calma Cuidado que ele enrola Tem que puxar devagarzinho E agora A gente vai dar Aquela reforçada Porque onde fica Pendurado aí O gancho É legal Ficar bem reforçado Então vamos reforçar Passar Quantas vezes Der pra passar Dentro da sua miçanga Do gancho E da miçanga Então eu vou passando Aqui Quantas vezes der Agora eu vou passar Aqui na carreira De trás Vou descer Uma carreira Vou descer Aqui na outra carreira Pra poder Prender melhor E não ficar tão aberta Essa parte de cima Das duas miçangas Vou entrar Nesta miçanga Do lado Subir Nessa da lateral E subir Nessa de cima Aqui Nas duas Isso vai fazer Com que elas Não fiquem abrindo Aqui nessa parte De cima Tá? Dá uma fechada Melhor Vou passar No gancho Novamente E descer Na miçanga Dar mais Uma voltinha Então pra mim Como a miçanga Jablonex Deu pra passar Várias vezes Tá? Aqui Vou subir Mais uma vez E aqui Nesse cantinho Vou fazer O primeiro arremate Vocês vão fazer Também Quantos arremates Vocês quiserem Tá gente? Vou colocar a agulha Aqui por baixo Da linha Fazer a laçada Colocar a agulha Dentro da laçada E esconder Esse nozinho Entrando Em uma miçanga Vou fazer Mais um arremate Na lateral Novamente A laçada Coloca a agulha Dentro da laçada E vamos entrar Por uma miçanga Então aqui ó Vou dar uma caminhadinha Aqui por dentro Das miçangas E tá de bom tamanho Vou cortar aqui Cortar esse fio Aqui também Que a gente já deu Os nozinhos Já está arrematado E agora é só queimar Para poder selar A linha E é isso Finalizado mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam do like De compartilhar em todos os grupos Que vocês participam E de se inscrever no canal Quem não é inscrito Muito obrigada Por ter assistido Esse vídeo Até o próximo vídeo Beijo Tchau